Eu já explico porque é que estou com a estar, eu sei que está a gente a pensar Bem, a joelha está muito mais bonita Está outra vez com máscara, e com as mesmas ainda por cima, com as mesmas do episódio passado Sabe o que eu achava que o Covid secava? Eu deixava a máscara na porta e achava que daqui a dois dias o Covid já secou Não, mas ao fim ele não aguenta vivo durante, tipo, o interminável, não é eterno Nas superfícies Não, espero que não, espero que não, nas grandes superfícies Sim, nas grandes superfícies Vamos começar? Vamos sim Tem muita pena que sejas de máscara porque és linda de morrer e tu sabes isso Obrigada E as pessoas gostam muito de te ver Mas qualquer coisa também vão ao teu Instagram e vêm-te toda a hora Exatamente Daí eu tenho mais seguidores E então, eu uso máscara para também manter esta beleza durante mais tempo na Terra Sabes que isso não ajuda, isto, estar sempre em cafode não ajuda nada a beleza Eu sei, mas não é porque estou preocupada convosco É como a mãe genítima, não convém estar sempre preso Já falámos sobre isso, vou pôr o pipiar já Vejam o episódio interior se quiserem e vejam este também, já agora Sim, nós vamos já embora Hoje vamos falar Vamos começar, antes disso, vamos cantar Hoje vamos começar por cantar, sim Exatamente, vamos então cantar Então vá Vamos mudar e se três Banana, papapaya, papapaya, papapaya Banana, papapaya, banana, papapaya Não aguente, não aguente, caralho Mas ela também tem o Michel Sabes o que é que acontece? Sabes o Michel É raro acontecer com pessoas, mas quando tu cantas O meu ouvido faz mesmo Sabes quando ele está mesmo a... Como é que se diz? A zumbir Não é bem, faz... Ele está mesmo... Está a cagar Para Mas eu me deixo só chegar à parte... Nobody's all yeah 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 Está a mexer na minha máscara Wife, nobody's all yeah Bem-vindos ao Banana, papaya Quem é que aguentou o genérico? Quem aguentou o genérico até o fim? É quem também vai aguentar a pandemia Não podemos já afastar as pessoas Sejam bem-vindos a mais esta edição de Banana, papaya Não, hoje vamos fazer o Jornal Nacional Mas não é, papaya E hoje vamos falar dos limites do tempo Ora, não Sim Isso não é... Pode ir para nós Pá, deixa-me, deixa-me... Para mim são propriedades Isso está a ser apropriação cultural Isto não é... Isso é fazer blackface Só com surdos Desculpa, mas não é apropriação cultural Quando muito é apropriação... Condicional Não Acho que é de condição Não, não Acredito que eu vi um documentário sobre... Olha, fala o peço de mão Fala o peço de mão Sou pessoas surdas mudas E também tenho uma cultura Vamos fazer uma homenagem De uma maneira até uma língua Vamos falar do tempo hoje E vamos falar do tempo Nos vários sentidos Nos vários sentidos da palavra Que homenagem é que vamos fazer No que toca ao tempo? O tempo é subjetivo O tempo é patrocinado por... Sabes que o tempo é subjetivo Já te... Já reparaste? Porquê que o tempo é sempre patrocinado? Posso... Já reparaste que... Porquê que o tempo é patrocinado? Quando vais a um sítio Quando vais a um sítio qualquer tipo Imagina... Ah, vou para Coimbra Não vou não Agora não dá Mas pronto Ok Consegues pensar? Sim Tipo, numa viagem? Não Então pensa numa viagem Estou a pensar O caminho para lá demora muito mais tempo Do que ao contrário É verdade Do que de lá para cá Sabe porquê? Porque para vais todos os sentes ajudam Não estou Então Porque quando estás a ir para lá Normalmente... Quando é um sítio que não conheces muito bem Sim Imagina Passar um ano ou sei onde Olha, tu passaste um ano Exatamente Rita Passaste um ano só com uma pessoa Não Está-se bem Eu passei só com uma pessoa Eu não Aliás, eu não tenho estado Eu passei o ano com aquela pessoa Que nós sabemos Eu estou na fotografia lá atrás assim Com mais uma pessoa Passaste um ano com três pessoas Não é isso Com três ou contar com três Estava a fazer uma brincadeira Mas sabe o que? Agora passado este tempo todo Já ninguém se lembra Mas estavas sim Estavas na foto Fizeste stories numa passagem de ano Sim, fiz Está tudo bem Fui passar com uma namorada E com uma amiga E tudo junto Estava as pessoas Pode dizer qual é a amiga ou não? Mas anda para as sombras Mas não interessa Porquê que tu queres? Que eu esteja sempre a dar o nome Das pessoas da minha vida Não posso dizer porque é que para lá demora mais tempo Sim, porque temos a expectativa de chegar Não Então Porque tu estás a explorar Estás a ver provavelmente pela primeira vez Ou já não vias há muito tempo as coisas Então estás a levar com muitos estímulos Pois Então parece demorar mais tempo Quando estás a voltar Já viste aquilo Ou seja Imagina as explicações que estão a demorar Boé da tempo É porque estou a voltar Ou porque estou a ir à explicação Precias falar de quê? Vamos aqui ao programa Olha, homenagem Que má onda Senão, tipo Oh Rita, as pessoas sabem disso As pessoas andam de carro Desde que o carro foi inventar Olha, estás a zumbir outra vez Estás a zumbir outra vez Mas cá tens de ter uma consulta Não é? Não, está ótimo Eu vou ser muito bem É? Não me parece É como falas tão alto Eu pensei que fosse um que tivesse ido com a Não, não falo Fala, fala Desculpa, mas isso é mentira Vamos só neste momento Isso é totalmente mentira Eu falo baixo Rita, o Marco e eu planeámos que isto ia acontecer E portanto vamos inserir aqui Os melhores momentos de Rita Acima dos 12 decibéis Até já Claro que não vai fazer isso Porque não há Já tu Em todos os programas Eu não disse nada E sempre que falas por cima de mim Basicamente Eu falo sempre por cima de ti Porque tu nunca te calas Mentira Rita, eu tenho de falar por cima de ti Senão não falo Isso não é verdade Isso é totalmente mentira, Joana Olha, vamos então à homenagem Agora só vou falar quando tu te calas Eu gostava de homenagear E nós, as duas Gostávamos de homenagear o pelo branco Joana, não sejas com o pelo branco O pelo branco porque é o sinal de que já estamos A ficar velhas Ou não, eu tinha uma colega minha no Camões Que já tinha o cabelo quase todo branco Pera, se estava no Camões Não tinha 20 e tal Tinha para aí 17 anos Mas alguma coisa no corpo dela a envelhecer Nem que seja só os cabelos Não, isso é geracional Há malta que fica com o cabelo branco Por exemplo Não é geracional, é hereditário O Vegeta Isso O Vegeta quando se transforma em super guerreiro Também perde logo a cor do cabelo Também havia uns desenhos animados Em que eles Imagina, eram Eram homens, rapazes Giros de uma banda Era manga E depois Quando se transformavam Eram mulheres Super heróis O que é que está a rir? É um mexista É um mexista E já agora Quero já fazer aqui Uma homenagem também Porque morreu Uma produtora Primeira Transsexual A receber um Grammy Não é verdade Estou a brincar E foi bem trágico Porque Sabe que Caiu da varanda Espera, estamos com um boé parênteses já Estamos a falar de Tempo Pelos Transsexual Vegetta Grammy 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 de transsexual Que caiu de uma janela Como é que Só há pouco tempo É que um transsexual Foi nomeado a um Grammy Esse caso já houve mais Só que não sabíamos E o Marilyn Manson Que é violador Ninguém diria, não é? Mas como é que isso soube? Não tem nada ardido Como é que isso soube? Várias mulheres foram Acusaram-no Tipo, imagina As mulheres Espero que nunca ninguém me acuse nada Porque sempre que se acuse É uma merda Não, é assim Se tens Quem deve tema Percebes, Joana? Se tu abusaste de alguém Ele abusava fisicamente E psicologicamente A dizer que Ah, és uma merda Chegou a gozar com a namorada Por ela ter um familiar deficiente De género Andas para aí com um familiar Como é que uma pessoa goza com isso? Eu nem esqueci Andas para aí com um familiar É assim Andas com um familiar deficiente Ou não andas Porque o gajo está colado ao vidro Já sei como é que se pode dizer Vê-se mesmo que esses géneros São todos maus Só se for isso Certo Não sei como é que uma pessoa goza com isso Acho Acho mesmo Mau anda Não, mas ainda bem Vai ser acusado E provavelmente vai ser preso E está a ser cancelado Marilyn Manson Em todo lado Em todas as séries Onde ele apareceu Estão a tirá-lo Eu tenho tanto medo Desta cultura agora Do cancel? Sim É só não seres hipócrita Não é só não ser hipócrita Eu acho Olha, mas adiante Rita, se nós formos fazer uma indexação De todo o nosso trabalho Tu na televisão Eu na rádio por acaso estava mais protegida Porque trabalhava para a igreja Portanto Bem como podia Logo primeiro ali Eu acho que de certeza Que todos nós Não estou a dizer que todos nós Já abusámos de alguém Ou violámos sem querer Pois, exato Eu estou a falar disso Neste momento Mas todos nós Já fomos hipócritas De alguma maneira E somos diariamente Portanto Acho que essa merda Da cultura de cancelar Uma pessoa vai evoluindo Posso falar Porque agora estava engraçada Agora fui eu E depois Esta merda Das pessoas andarem A querer cancelar toda a gente E estarem com este ódio Todo gigante Em relação a tudo Só vai fazer com que Haja menos tolerância Menos pluralidade E que nos aceitemos menos E às nossas próprias falhas E tornamos-nos todos hipócritas E sim Para nos protegermos da sociedade Adote um cão É o ideal Portanto Tem tipo Foda-se Vamos adiante Quem se envolve com o Merlin Manson Também está à espera do quê? De fazer conchinha? Joana, não vais por aí Eu não iria para a casa Do Merlin Manson Ele foi violento Ele é um anormal Está bem Ele é um FDP E não é Da Carolina E não é Ferreira Borges Vamos Andando para a frente Se quiser mim Eu vou ter com o João Pedro Paz Não vou ao Merlin Manson Estamos a falar de tempo O que é que nos remete Para tempo? Olha, mas não tinhas uma história Para contar-te pelos brancos? Não, só disse que às vezes Às vezes pode aparecer um pelo branco Vocês pensam que é branco E pode ser loiro Não é, Rita? É assim, Joana Rita Esta merda tem que parar Deixa-me só Eu já tive um pelo branco Arranquei-o Estive à luz Durante algum tempo E o pelo? Lavei-o Para que às vezes podia Podia ser corretor? Podia ser corretor E era loiro Não era branco Era loiro Rita, Rita, Rita Rita, Rita Era um pelo loiro Rita, tu não és loira? Joana Eu tenho provas de que era dourada Rita, eu podia ter nascido sereia Mas não vês agora uma cauda Portanto, agora já não sou Joana, tu és loira, por exemplo Eu não sou loira Eu tenho cabelo castanho claro Joana, olha os teus Loira é a Beatriz Muniz Ramos E podemos ver bem o quanto ela era loira em todo lado Porque loira tem de haver coerência E além disso eu estou pintada Eu neste momento nem esqueço Olha, eu vou-te mostrar umas fotos De como eu era dourada Aqui na altura do... Quando eu tinha... E agora era uma foto de um peixe Olha lá Tentar o pé te achou Para ficar, vai lá Olha a franja dourada Isso nem é louro Eu era loirita Isso é castanho Olha lá Olha lá Me parece que tu fiz as nuances Rita, primeiro tens um canto Tens a janela a inserir na puta da testa Mesmo se não tivesse pelos no peito Eu era completamente dourada Não, Rita Rita, virei É castanho, Rita Completamente dourá Castanho clarinho Não é castanho clarinho É isto Isto é castanho clarinho Eu apanhei Olha, tinha também cabelo encracolado Olha lá Olha aí, eu a rir-me com uma piada Espera, espera Mas tinhas o cabelo encracolado e ainda tens agora Não, agora já não Ah, então mudou Desde que eras pequenina para agora Aquilo que eras pequenina também é agora Não, mas eu quando apanho sol Fico... Olha, ficam os meus pelos todos loiros Oh, Rita Mas repara Isto nem é encracolado, é frisado Desculpe Oh, meu Isso é um babyliss Era um mullet Primeiro tinha um mullet Sim E na parte mais comprida era encracolada Não Trouxestes fotos quando eras pequenina? Não, porque eu tenho opiniões em que as pessoas confiam em mim Eu não soube problemas de credibilidade É o problema das pessoas Isso é um problema das pessoas Não é teu Mas ouve-me De facto não é teu Olha, olha Olha a mina de cabelos encracolados Dourada Dourada Porque estás a falar com o flash nos cornos Cor de rosa Até se vê o flash Até se vê o flash aqui na vitrine das porcelanas, meu Olha o flash Queres ficar Olha Queres ver a ficar loira outra vez? Olha tu a ficares loira outra vez Olha aqui Olha Olha Foda-se Espera aí Como é que se liga o flash Era um pelo loiro Eu tenho alguns pelos loiros Era, Joana Rita, olha lá para ali Para a malta de ver loira Um, dois e Loira Ouvi uma fração de segundos Não, espera Olha Olha o dourado que está Pois vê Pois está Rita, com o flash Tudo fica dourado O teu molho do cu Foda-se Estás a gritar Foda-se Foda-se, digo eu Foda-se, digo eu Tu não és loira Parem com esta merda Era dourada Rita, não eras dourada Rita, tu tinhas flash Joana O teu pai sabia usar o flash E se não és dourada Porque teu pai sabe usar o flash Joana Da Sony Joana É um flash Os meus irmãos eram dourados Os teus irmãos Eu era dourada Os teus irmãos Tu és loira Eu não sou loira Eu não sou loira O que é que tu chamas As gajas loiras? Loiras também Não, não As loiras a sério Não, não E eu sou tão loira quanto elas Sim Foda-se Rita, temos de Não, assim Primeiro A maior parte das raparigas Loiras Fazem ainda nuances Loiras por cima Atenção Rita, tu não saís de casa Há muito tempo Foda-se Tens de ver o que é que é uma loira Não, mas eu vejo pessoas na janela Eu quando apanho só Foda-se Isto é o quê? Isto é douradinho Mas ela Isto é loiro, malta Mas pintou Isto não é pintar Isto é descolorar E há pessoas que têm mesmo esta cor de cabelo Se descolora, claro Mas ela pode ter Os vikings Os vikings nórdicos Tens o número de alguma cabeleireira? Tenho um Não, mas tenho o número de uma pessoa que é loira A Ingrid Que é norueguesa Mas não vais perguntar Gosto muito dela de aulas de yoga Isso não interessa Vamos ligar um cabeleireiro Vamos ligar um cabeleireiro Ela dá só aulas em norueguês Vamos ligar um cabeleireiro Ah, estão fechados Estão fechados, mas têm o número lá mesmo Mas achas que estão lá para atender telefonemas? Olha, vou fazer uma educação para não sei quando Desculpa lá, mas eu tenho telefone Por acaso não tenho Não tens o telefone numa cabeleireira? Tenho, mas estão fechados Porque há uma pandemia É air stylist Porque há uma É a primeira, percebes? E eu adorava E eu adorava Por acaso acho que tenho da Bela Então vá Da Bela da má novela? Não Não, da Bela Lá era da SIC Então vá Bela Não tenho Pronto Foda-se Entretanto Então Desculpa então a senhora A Rita não é loira O sonho da Rita é fazer anúncios para cabelo Não é isso Não é isso Não é fazer Como é que ainda Não nos convidaram Para fazer anúncios de cabelo Eu tenho uma explicação Espera Eu só tenho mais dois Quem está agora a fazer anúncios de cabelo? Agora ninguém Porque há uma pandemia Não, agora não Está, está Porque eu vejo A Carolina dos Lantes, por exemplo Já não está E eu acho que não era ela Era o filho Desculpa Há produtos De pintar o cabelo no supermercado Com a cara da Carolina dos Lantes Parece Sabes que eu Sabes que Houve um anúncio Em que usaram só sósias Do Cristiano Acho eu Do Cristiano Da Carolina dos Lantes O Luís Franco Baixo Acho que faz lucro Com a voz De boinas Foi pai agora Parabéns Olha uma coisa Eu também não estava a esperar Que ele fosse Como é que ainda não nos convidavam Para fazer anúncio de cabelo Eu sinto que isso é boi Covid neste momento Porque o Covid fica no cabelo Sabes disso Tens de cortar as pontas Ai que graças Olha Se tivesse pigada E é que fica o Covid Mas tenho de cortar as pontas Não és loira O pintelho era branco Calma Nem sequer disse que era pintelho Disse eu Não Espera Era loiro Não era pintelho Não era Como é que é pintelho Como é que disse pintelho Por acaso dizes pentelho Pentelho Não gosto muito Não Eu também Porquê que não dizes Eu acho que Se as pessoas têm alcunhas Porquê que o pintelho Tem de se chamar pintelho E verdade que a língua É um organismo vivo Não é A minha é E eu acho que o pentelho Não anda a evoluir Como tudo o resto Deveria Então o A ativa Saiu o C E no pintelho Não substituem o E por um I Ou o T por um Z Ou um C por um S Ou um quadro Olha Qual é que é o limite Máximo de tempo Estavas no meu ritmo Olhem Olha aqui É o olho no cu Para que subideiras Vamos lá Para nós O limite máximo De tempo É sem dúvida alguma Rui de Carvalho É assim Eu já vi o Rui de Carvalho E o seu cão O cão É assim Vamos presumir primeiro Que ele ainda está vivo À data deste episódio Como é que tu sabes? Eu espero que sim O Rui de Carvalho É daquelas pessoas Cujos canais Já têm todos Um documentário Prontinho Está mesmo ali Vida e obra Só falta pôr o final E a fazer de merdas Que não tenham a ver com ele Eu já deve ter feito Certeza Eu não vi Vamos ligar ao Rui de Carvalho Vamos ligar ao Rui de Carvalho Vamos ter esta outra opção Se não Liga tu Eu? Está bem Então vai Eu vou ligar ao... Liga lá ao Rui de Carvalho Ao Rui de Carvalho Eu tenho o número dele Queres? Não Olha eu não tenho Tens de ser tu a ligar Só tenho do Rui Que é do condomínio Liga para o Rui Bora ligar ao Rui qualquer Não, não, não Eu falo com ele Eu digo que ele não tem deixado Dinheiro para os detergentes de empregado E que tens de ser sempre tu a dar Isso é mentira E ele ontem ligou-me Eu estava numa aula de yoga E não atendi E eu não quero E eu sei que era para falar sobre condomínio Porque é que ele abria Por falar em condomínio Posso contar o que é que me aconteceu Não, mas primeiro vamos ligar ao Rui Ao Rui de Carvalho Para não me deixar esta ponta solta Que é como está Depois aconteceu com o Pintelho E com... Não Mas olha, tenho boi Ruiz Tem mesmo de ser ao de Carvalho Sim, tem de ser ao Rui de Carvalho Tem o Rui Sinal de Cortes Não Liga ao Rui de Carvalho Está bem Poça Será que é mesmo o Rui de Carvalho? Não É o Rui de Carvalho Por acaso nós mandámos uma mensagem A Bárbara Guimarães E ela tinha O número do Rui de Carvalho E disse Ah queridas, gosto muito do vosso podcast Estou aqui no fundão No fundão da carreira Não Ela está Ela também é de Guimarães Podia ser site Sabes que um dia Por acaso no outro dia Vi um programa muito engraçado Que eram pessoas Da SIC A ligar para Para pessoas não da SIC Não, aliás As pessoas ligavam para a SIC Para falar com Figuras conhecidas Eu curti Gostei do programa Giro Ah, então é igual ao nosso Devia fazer um tweet sobre isso Mas é ao contrário Ah É que é mesmo igual ao nosso Não sejas Eu é que sou Foda-se Olha, o Rui de Carvalho não atende Se calhar já temos de editar este episódio Não, espera lá Liga lá ao Rui de Carvalho Liguei Outro Rui Não, não é outro Rui É o Rui de Carvalho Rui de Carvalho 9-3 É o 9-3 do Rui de Carvalho Vou ligar Vou ligar para o beeper Do Rui de Carvalho Não, que isso vai Direto para o coração É o pace beeper As pessoas fazem muito Esta cena Quando ligam a alguém, não é? É, eu faço muito Se não fungar Não ligo O próprio telefone Está acionado Olá, Rui Olá, Sr. Rui Olha, a Rita Estamos a gravar o Banana Papá E a Rita disse para eu ligar ao Rui de Carvalho E liguei-te então para o 9-3, Rui de Carvalho Deixa-me só dizer Não, já sabes quem é? Não, não sei Nem vou ver Está bem, a Rita não vê Vou bloquear o telefone Ela não sabe quem é que tu és É o Rui de Carvalho Olá, Rui, tudo bem? Tudo bem, tudo bem Olha, diz-me uma coisa Ah, desculpa Falamos ao mesmo tempo O que disseste? Conta-me coisas Sabe como é que é o Rui de Carvalho? Está com andamento, não é? Oh, Rui Nós estamos aqui a pensar Qual é o ilixir que tu tomas Qual é o ilixir da eterna juventude? Sangue de virgem Sangue de virgem e leite de cabra Ele é que sabe, Rita Onde é que tu arranjas o... Sabes quem é o Rui ou não? Onde é que tu arranjas o leite de cabra? É tão difícil É complicado, é Tem que ser o iodo do continente Normalmente Ok, no continente, está bem Só acho que é Olha, achas que... Já agora temos aqui uma questão Porque nós em várias alturas da nossa vida Já nos confrontámos com o choque de gerações Certo E já agora perguntar à pessoa mais velha que eu conheço Se nos consideras a nós Rita e Joana Duas pessoas já velhas Não, para mim vocês ainda são daquela geração Y A geração quê? Y Y Y não é Você usa um calão E sabe o que é a internet Portanto Ainda estão bastante milénios e jovens Então Rui, para além de ti, quem é que tu achas que é Qual é o limite máximo de tempo para ti? De tempo para... Sim De tempo? Depende porque Diz Sem ser dezembro Não, depende porque tempo é relativo Se eu posso fazer prancha O máximo é dois minutos Uau, já é bem bom Rui de Carvalho Para não te cair a bexiga Foda-se Isso já é aguentado nos tomates Realmente A coisa que me tomou mais tempo nos últimos tempos Mudar o catéter Para além de ser isso Isso não foste tu, não é? Foi o doutor Não, isso, isso Estou quieto e sentado e fazem trabalho por mim Que eu tenha feito A coisa que me tomou mais tempo nos últimos tempos Foi este que o cinema Ok, desculpem Pois é, está demais, está Olha Rui, um beijinho Não tens reuniões? Deves ter reuniões Reuniões Tem que cobrar o papel e tudo É o papel da novela do Paulo Doura Pois é Pois é, olha Olha Rui Mas muito bem na última novela Pá, que caralho É a última É a última É assim que já diz Morre de caralho Ai, não temos o Nicola Breiner Tem o outro que deve estar quase Eu tenho só o documento São os iluminati que mataram Olha Rui Diz-me Saúde Muita saúde Um beijinho A ver quem é que ganha Olha eu nisso E um beijinho para o cão Que eu sei que tu tens um cãozito Tenho, tenho Tenho um cão que se chama gato Então um beijinho para esse cão Está bem? Que também está velhinho Está quase Está aqui Está aqui Ai, love you Beijinho Estás aqui, estás a morrer Beijinho Oh Rui Então, a correia que nós ligámos Ah Rui de Carvalho B Rui Maria Pego C Rui Cruz Barbo D Rui Barbo Pronto Depois damos as notícias Exatamente Mas também temos de falar Ainda não falamos praticamente de tempo Estás a falar Limite mínimo Limite Para nós São as penses Penses rápidos Rápidos Rápido Primeiro não é rápido Porque tens de abrir aquela merda Primeiro porque é que aquilo tem duas merdas Porque é que eu quero Tu usa sempre o mesmo É assim A malta chama-me esses penses de descartável Mas eu acho que não é sustentável Eu não acho que é sustentável Eu uso sempre o mesmo penso Sim Eu uso sempre o mesmo penso desde o início O que se faz é Põe um bocadinho de azeite na gase Põe-os no microondas dois minutos E aquilo sai Não façam isso Por favor Não façam isso Não ponham nada no microondas Se puderem De todo Não usem microondas Sabes que eu uso para aquecer café Estou brincando Estou a pensar qual seria a coisa mais imbecil Não, mas por acaso É um bocado nojento Aquecer o café no microondas Aquele que vem de moca Sim Café de moca Se vier do Algarve é na boa Olha Sim O que é que eu tinha a dizer Entretanto Ainda por falar de Rui Sim, diz lá Rui Maria P Vai estar dia Deixamos lá Às dia 2 de março No Vila Areia Compre os bilhetes Nos locais habituais Também temos um espetáculo Com Bumba Na Fofinha Que está escutado Como é óbvio Podemos dizer também o nome dela Então a gente já sabe Marina Cabral Apó tu para de revelar coisas Marina Cabral Sabe o que é que eu acho Eu acho que nós éramos Hiper desbocadas Até há um ano Deixámos de ser Mas ficámos com o vício de ser Então agora Andamos a desbocar Nos sobre merdas Que não tem mal nenhum Mas com um tom É Marina Cabral Bom, só para que saibam E ao Rui Maripeco Que vamos ter dia Dia 2 de março 2 de março No Vila Arete Força nisso Comprem bilhetes E nós estaremos lá Com toda a alegria O da Bumba está escutado Não interessa por me ver Então vamos continuar Olha, por falar nisso Eu acho que está na hora De falarmos de higiene íntima Vamos falar de higiene íntima Vem já Vou só buscar o meu pipi Que ainda não o trouxe hoje Vamos então Já sabem Se não sabem Ficam a saber O pH vaginal é diferente Em todas as mulheres É mais relisso Em todas as mulheres não E também há de ser Nos pipis Mas o pH vaginal é diferente É como nos aquários Estou a dizer É como nos aquários Mete-se um pincel E vês qual é o teu pH Sabes que o pH É Pedro Herrera Foi ele que se lembrou Primeiro de ver Qual é que era O ácido ou o básico Dos Pierre Herrera Herrera Tem de ver Pierre Herrera Ponte Pierre Herrera Ponte DL Vamos então falar De Sojela Que é o nosso patrocínio E também Uma solução Uma solução diária Para lavar De lavagem íntima Olá Você está há muito tempo Em casa com a minha filha Olha a Rita Hoje fui lavar O teu pipi Eu matava-me Se passasse um dia Contigo Nem sequer Eu compreendo a tua filha Sabes para que é Este gelo Poligim Da Sojela Sabes É para quem Fala para as pessoas É para quem tem Alguma segura vaginal É para quem Para quem tem Alguma segura Não é para quem Ainda não é a minha faixa etária Não ponhos aqui Que não quero que se associe Pode ser Daqui a uns tempos Vai ser preciso Por enquanto Nem ainda não Estás a gritar Somos velhas Não somos velhas Mas espera Uma pessoa pode ter menopausa Sem ser velha E mais As mulheres não ficam velhas Porque têm menopausa Pronto Mas tu foste Extremamente Girantófila Ficam mais velhas Sabes que há uma música assim Girantufla Do quê? Pronto Isto é para quem tem menopausa Porque o PH dos pipis Para quem tem É na altura da menopausa Não é para quem tem Supostamente Todas as mulheres vão ter menopausa Mais tarde ou mais tarde Exatamente E foi desenvolvida E foi desenvolvida Pensar Nas necessidades Não põe-me tão perto Desculpa Não põe-me Nas necessidades De uma mulher Que tenha uma menopausa Ou duas Pode ter duas Não adote uma menopausa Porque o PH da vagina muda Deixam de ter algumas schneitas Que antes da menopausa Se têm Posso ler? O que é que está a dizer? Já agora Para utilização diária Na menopausa Em caso de desconforto De vida Se cura em qualquer idade Ah Imaginem Vocês estão secas Porquê que? Eu adoro-te Mas Tu és tu fixe Mas vai lavar Já viste o quão tu és fixe? Tu já viste o quão Tu és fantástica Tu já viste Fica estranho Se tu começares com esse tom É que as pessoas não acreditam As pessoas Se conhecendo Já percebem o teu Passivo-agressividade E têm medo Tu dás em medo Tu já viste O quão tu és Uma das mulheres Mais incríveis Que eu conheço Ai Para com isso Joana É verdade Rita É verdade Ok então vá Vá Joana Vamos fazer isto em condições Pronto Quem tem um pipi seco Seco Ou quem tem menopausa É este que deve usar O polygym Porque tem um pH neutro E atenção Todos os produtos da Sojela Aliás a Sojela Tem uma linha magnífica Para tudo o que é pipi Mas usem sempre com água Ainda mais se estiverem secas Bebam água também E lavem com água E Sojela Porque mistura melhor Sigam Sojela Nas redes sociais Eles estão a oferecer um carro Estou a brincar Mas nós temos de dar resultados Para isto continuar Eles só daram um carro Não é preciso Estão a dar um carro Porque eu sei Não é preciso isso Sabiam dar um carro Joana vai brincar Está bem Deixe Vai ler Beijinhos Até amanhã Sojela Parece que estás nos teatros da escola Agora vem Jesus Cristo E alguém fazia assim Olá Eita Ouvi dizer que é na casa Joana Foda-se Queres fazer algum programa infantil Quero Olha, por favor Deixa-me ver se tenho aqui o número De uma pessoa Que é bem infantil E nós vamos ligar E é já Foda-se Se eu maçoar a primeira máscara Fica assuado Sim, estou-me a cagar Sou-te Sou-te Usa S para sempre Vou ligar sem nós termos avisado Olha Então, Joana Vá lá Ih, que nojo Estás a ligar a quem? Ah Já vais ver Ah, Ariel Isto é Covid Não vai atender porque nós não avisamos E ela não tem o meu número Foda-se Mas o Mel também não avisa Eu atendo Não estou a aguentar Chegou a caixa do correio Ah, foda-se Calma, filipa Vamos achar Vamos achar Não vamos nada Ah Tira Ah, número Ah Que burros de caraças Ouviu-se Claro Ó Marco, já te vamos dar trabalho Desculpa Ah, porque ainda não tínhamos dado Ele está ali a bater uma Ah, Joana Para de falar disso É para bater uma Bater uma O que é que se passa? Rita, Rita Rita, eu não tenho uma educação católica Como tu Estás há muito tempo Estás há muito tempo em casa Não tem a ver com a educação católica ou não Tu és muito castradora No que toca à sexualidade E isso sente-se Isso sente-se Isso é totalmente mentira Isso sente-se Eu estou é feliz E não preciso estar sempre a falar disso Então, mas podes deixar-me falar Se eu quiser Sim Então Estás a dizer que nos colegios Estás a dizer Estás a dizer um mar Que o mar está ali a trabalhar Coitada Agora está a Eu estava a fazer irónica E te puseste-me essa imagem mental na cabeça Por causa não puseste Isso fosse uma imagem não mental Por causa não puseste Foda-se Penhei um JP Que até andavas de lado Um PNG Queres falar mais sobre essa merda? Não, vamos embora Acabámos Olha, acabou-se Não vamos fazer mais Acabou-se, Benão Papai O quê? Olha O que é que o Marco está a dizer? O Marco está a dizer Que me vai enviar um vídeo De ele a bater uma Ah pá, Joana Queres ver ou não? Olha, queres ver Jesus Que gajo é ambidestro E tem um irmão gêmeo Caralho, ele está Já viste se a namorada dele Está a ver Achas que ela fica contente Com essa merda? Não Mas não está Não, odeio Eu consigo com as duas mãos É a tua cara, Joana Estás linda Vai do é És linda Tu sabes isso Mas gosto mais De te ver sem máscara Bem, não interessa Eu gosto também de sobreviver Nós não falámos quase nada Sobre o tempo E temos pena Porque não tivemos tempo Acho que Portanto, vamos Fica para a próxima Está bem? Essa é a conclusão Às vezes não dá para falar o tempo Porque ele está sempre a passar E ainda por cima Temos um cronómetro Conseguimos ver o tempo Que passou Sem dizer-nos Um caralho de jeito Mas olha Falámos com o Rui Cruz O Rui Cruz é fixe Ele tem um peito Parece-me chateada Mas não Ele escreve muito bem O Rui Cruz E tempo é de apelo O que também liga A nossa homenagem Nós iremos ter perguntado Se os morenos podem ter pelos brancos Vou ligar Claro Que estupidez de pergunta Não, loiros Enganei-me Isto é nojente Não, meu O que é isto? Já, bora pôr na mesa Olha, veja O que é que Olha, sabem o que é o limite de tempo? É a merda do prazo É o prazo que está Por exemplo, este Rita Vou dizer o prazo Não cometas com o patrocinador O prazo é incrível Eles estão a oferecer um carro Não estão nada Estão a oferecer um carro E é um beatle Mas tudo tem o seu prazo Está bem? Exceto o caráter E a nossa O nosso projeto em conjunto E a vida continua Não, tem de acabar um dia Oh Rita Não faças isso Rita Porquê? Porquê que tu ficas tão triste? Eu não gosto As coisas acabarem Mas eu não quero que acabem Olha os Backstreet Boys As Spice Girls Não, nunca acabaram Voltaram agora A Jerry Halliwell É ajudada E como é que estão? Na merda dos 100 E como é que estão agora? Estão inchados Voltaram É o que acontece Os velhos incham Rita Porquê que queres acabar comigo? É retenção Não quero acabar contigo Mas porquê que não queres fazer mais banana Papai? Eu quero fazer Mas porquê que estás a dizer que isto tem que acabar? Eu estou a dizer que algum dia vai acabar Joana, tudo acaba Mas podes me dizer qual é o dia Menos o amor Podes me dizer qual é o dia O amor é para sempre Que é a única coisa Podes me dizer qual é o dia Imagina O projeto um dia há de acabar Mas o nosso amor O nosso amizade continua Mas o que eu quero é saber do projeto Não é amor, exato Mas porquê que o projeto um dia vai acabar? Os laços é que ficam A só a única coisa que não passa De validade E repara O amor é aquela coisa que não passa de prazo Andamos a falar de amor há tanto tempo E continua a ser interessante Tipo como vem para esta conversa Vamos agora à conclusão Não estou Agora não quero acabar este episódio Porque se eu acabar este episódio É menos um que temos Até tu decidires acabar o nosso projeto Oh Joana Não vou decidir acabar nada Nós vamos perceber Tu tens um disco já na calha Não tens? Não Tu tens um disco já na calha A sol Tu tens uma carreira a sol Já pensado Eu acho que as pessoas devem saber Quando é que estão a morrer Então já devíamos ter acabado Na nossa temporada anterior E não se deve prolongar muito isso Até tu és a favor da despenalização da eutanásia? Tenho de ler mais sobre o assunto Mas eu sou a favor Toda a gente que queira morrer Que possa morrer Mas já há que ter Claro Mas tem de ter várias condições Mas ter várias condições Só na geral Sim Só por ser um bocadinho Suicida Sim Não sou a favor disso Não Isso nem eu Por favor liguem para linhas de apoio ao suicídio Quer dizer que não apoiam o suicídio Mas que apoiam pessoas que pensem nisso Ah nós não ligámos a nós próprias na última vez Pois não Porque somos as pessoas mais lindas Como é que este programa podia ser ainda mais egocêntrico? Não ligámos a nós próprias da última vez Não fizemos Era um voice para nós próprias dizer Olha Nós íamos agora chegar a uma conclusão gira Estamos a falar de suicídio Não temos tempo Está bem A conclusão é que não temos tempo O tempo passa por todos nós Menos pela Catarina Furtado Oh meu Deus É verdade Vamos meter agora aqui a foto Pôr Não gosto do verbo meter Desculpa Tu também não gostas Mas fio que disse não foste tu Está bem Mas é assim Para Não é És dona das tuas palavras E eu sou dona das minhas palavras Mete aí Olha que linda Oh meu Deus Oh que linda Meu Deus Olha e me ela antes E ela agora Não sei se é essa a ordem Está exatamente igual Ela é linda Sim Make-a Pronto Make-em Bom May I come Vamos fechar Vamos sim Vamos fechar isto Banana Ai não Vita Camarneiro Zero Se quiserem saber mais sobre o tempo Leiam Perguntem Para importar coisas ao tempo E as senhoras com a menor pausa que nos estão a ver Lavem-se porque já não vão muito a tempo De Até logo Lavem-se sempre A conclusão para sempre Para todos os episódios é lavem-se Sempre E lavem-se sempre Como se Não houvesse amanhã que é o caso desta linha Bom Banana 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 Vamos embora Vamos embora Não Não, Rita? Eu não queria? Sorry for the times that I need to scream For the times that I need to sleep For the times that I need to eat something Com o apoio The British Council Cabrões, leva um bom dinheiro Embaixada Sabes que Joana Diz Rita Eu sou lourada Tu és lourada Eu sou morena Já chega Marco, corta mesmo Tu tens o cabelo loiro e és branquinha Não me toques, não me toques que há uma pandemia Há uma pandemia Há uma pandemia Eu não gosto de ir na pandemia Não tens namorados a quem tocar lá em casa Não é no plural Mas não tens um namorado a quem possa tocar então não me toques Estou tão feliz